A participante de casados à primeira vista Ana Águas entrou no programa da SIC no ano passado para promover o seu trabalho de instrutora de fitness e parece ter conseguido a fama, um dos seus grandes objetivos à ex-mulher Diogo, um dos casais mais polémicos do Realty Show, foi convidada para ver os desfiles do Modo Lisboa na última sexta-feira, 8, nomeadamente os Valentim Quaresma e Ricardo Preto. A Ana costuma também partilhar no seu Instagram os acordos de publicidade que já conseguiu depois da participação no programa bem como eventos no Coliseu dos Recreios e em hotéis de luxo. Antes de ser convidada para eventos, Ana Águas chegou a posar despida. Mas só agora conquistou fama e atenção dos fotógrafos nas festas. Antes de ser convidado,